Música Meu nome é Michel Levy, eu sou o responsável pela subsidiária brasileira da Microsoft. Eu vim do mercado de telecomunicações, entrei nessa fascinante indústria da tecnologia de informação do software. A presença de uma empresa como a Microsoft tornou-se ainda mais importante e relevante, dado a importância da tecnologia de informação, da inovação, no processo de desenvolvimento do país. Veja, a tecnologia de informação é um instrumento através do qual as empresas fazem inovação e ficam mais competitivas. Então, competitividade talvez seja a palavra-chave. O último relatório do Fórum Mundial Econômico demonstra que o Brasil avançou várias posições no que diz respeito à competitividade. Uma empresa como a Microsoft Global não poderia deixar de estar no Brasil. Nos últimos cinco anos, mais notadamente, nos últimos três anos, nós tivemos um investimento muito grande na abrangência da nossa presença nacional. O Brasil, hoje, faz parte de um clube restrito de subsidiárias que crescem muito. O Brasil está entre as cinco subsidiárias que mais crescem e entre as dez maiores subsidiárias da Microsoft no mundo. Esse crescimento se acelerou nos últimos cinco anos, até para acompanhar esse movimento que o Brasil tem tido de aceleração do crescimento. O Brasil, pelo tamanho do seu mercado, pela solidez do sistema bancário, por essa base tecnológica e industrial que foi criada ao longo dos últimos 20, 30 anos, se tornou um dos países mais atendentes de investimentos. Basta ver a quantidade de recursos que estão entrando hoje no Brasil. O Brasil tem algumas características muito importantes que fazem dele um país muito atraente. Diria que o espírito empreendedor do brasileiro, criatividade, a diversidade cultural desse país e a facilidade com que novas ideias, novas tecnologias são adotadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto